Música Muito bem meus amigos do Vale Flash Estamos aqui ao lado da banda Lost Dogs Eles que são o cover do Pure Jam E o detalhe é o seguinte, tem alguns integrantes Que estiveram também na abertura do aniversário Da OVIO, foi o cover do Foo Fighters Que esteve na noite, nessa sexta-feira, dia 5 de outubro Mas primeiro vamos falar com o vocalista Que, como você dizia em OVIO pra nós Que não é a primeira vez que vocês vêm aqui na OVIO Isso, é a segunda vez Acho que a primeira vez foi o que, um ano atrás? Mais ou menos um ano atrás Então a gente está voltando aí, espero voltar o mais breve possível A gente preparou um setlist legal aí pra galera Como é que é pra vocês tocarem aqui nessa OVIO? Cara, a experiência aqui está sendo muito legal Porque assim, é da primeira vez Graças a Deus a casa encheu bastante A gente tem uma galera que sempre corresponde Com a gente em relação Por Facebook, até mesmo por e-mail Então tinha uma procura aqui muito grande A gente tem uns amigos, ainda bem que Conseguiu falar com o Edilson aí pra estar fechando Mas assim, a expectativa aqui é bem legal mesmo Quem que deu a ideia de vocês tocarem aí o conteúdo do Pergamo? Então, a banda ela existe desde 2000, né? Digamos assim, o grande criador, né? O nosso amigo PJ aqui É o mais velhinho da banda Quem montou foi ele Mais uns três, quatro caras Amigos, né? Conhecidos E depois entrou... Eu entrei por último, entendeu? Mas a banda já existe desde 2000 Ela tinha toda uma outra proposta Era uma banda que tocava variada, entendeu? Mais essa pegada de som dos teatros Então assim, com o passar do tempo O pessoal foi meio que se identificando, entendeu? Com o Pergamo E quando eu entrei A gente deu uma reformulada E estamos aí Essa formação aqui Ela tem mais ou menos o quê? Uns seis anos? Cinco Cinco Cinco, seis anos, por aí A proposta já era fazer cover do Pergamo Então assim Todos gostavam de som dos teatros Mas o foco mesmo Que todos mais se identificavam Era com o som do Pergamo Então surgiu a ideia Por que não fazer um cover mais específico? Mesmo porque... Porque até o vocal Na ocasião também Tinha um timbre muito parecido Então a gente acabou direcionando isso Várias mudanças Várias formações Até firmaram essa formação aqui Que já está seis anos aí A gente está na estrada Já desde então E antes de tocar o Pergamo Vocês tocavam quais conteúdos de bandas? Na verdade era São South Garden Stone Temple Pilots Listen Chains Nirvana Seria praticamente bandas De Seattle De cenário grunge Então era o que todos gostavam Todo adolescente Que curtia bem essa praia Vocês são de que cidade? São Paulo Todos são de São Paulo aqui? Todos Só no meu amigo É de São Paulo Mas mais longinho aí Campinas Campinas E você toca o que na banda? Baixo Contrabaixo Baixo E como é que foi a chegada sua na banda? Eu e o guitarrista o Clevers A gente entrou em... 2004 se não me engano Eu sempre toquei Beatles Eu e o Edu A gente tinha uma cover de Beatles Eu lembro que na época A gente tocava a música dos Beatles Soul of Love Que o Pergamo toca, né? E na época ele começou a cantar Beatles E a gente achava que a voz dele parecia a do Eddie Vedder E foi aí que a primeira vez, né? Que a gente falou Meu... E nisso ele nem... É, o sex appeal dele é... Só filmar de... Do sapato Dá um close assim Pânceps É isso, ó o close aí O Aldo Costa tá aí na câmera já... Fazendo aí... Acho que foi a primeira vez, entendeu? A gente tocando Beatles Foi a primeira vez que ele... A gente teve a ideia de... Meu, vai fazer um cover do Pergamo Que parece mais do que Beatles E ele come bem também Comi pra caramba Comi pra caramba E como no começo da matéria eu disse, tivemos dois integrantes Que tocaram na noite de ontem e pelo cover do Foo Fighters Fala aí Clif, como é que foi? No caso, é a banda que você e o seu amigo aqui tocaram ontem Fala aí pra quem vai lá Então, é uma banda cover do Foo Fighters Que ela iniciou em 2010 Com o objetivo assim até Eu já tinha, já tocava com a Lost Dogs, já toco com a Lost Dogs Com o Perdi em Cover Então surgiu a ideia, tem alguns amigos Tem um amigo que é o vocalista E ele tem uma voz bem agressiva, uma voz bem rasgada A gente falou, pô, por que não montar um Foo Fighters cover? E é uma banda que a gente gosta, é uma banda que tem mercado Pra trabalhar E aí surgiu a ideia de montar, a gente montou e deu certo Aí o Anderson entrou depois na banda Que é o baixista da Lost Dogs A gente tinha montado e aí o outro baixista Tava com problemas de trabalho, problemas de tempo Agenda A agenda começou a conflitar bastante Porque começou a surgir várias oportunidades De tocar Então a gente chamou o Anderson pra fazer com a gente E tá rolando pra caramba, tá bem legal Eu sou o guitarrista da banda E vocês mexem só com música ou vocês tem outros trabalhos também? Não, não De segunda a sexta a gente tem uma profissão E de final de semana também temos uma profissão Que a música a gente encara com uma profissão É uma grande responsabilidade Porque... Porque tem toda a dedicação Tem toda a parte de... Todo o investimento Todo o investimento Que não é pouco Além de tempo, de grana De tudo, né, cara É dedicação full time mesmo Mesmo todos tendo responsabilidades De outra profissão durante a semana É dedicado, é destinado um tempo Todo pra poder fazer esse trabalho Que a gente desenvolve aí com a banda Tá certo E você toca o que na banda? Sou baterista Faltou só saber a função desse garoto aqui Eu sou guitarrista O site da banda é PJcover.com Não tem o BR Então lá você encontra meu e-mail Telefone da banda Todas as informações possíveis da banda Mas eu vou deixar o telefone de contato É 11 São Paulo 9 Que tem esse bentito prefixo agora É, agora é inventário 8532-6277 O site da banda é PJcover.com Valeu, obrigado Bídias sociais? Temos também É só procurar a gente como Lost Dogs Dita lá no Google Lost Dogs, meu Vai aparecer uma porrada de coisa lá E com certeza vai aparecer depois Na matéria que o Vale Flash vai fazer Vai pro YouTube E depois vai pro Vale Flash Tá certo? Eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente Primeiramente Dizer obrigado Muito rock'n'roll aí Parabenizar pelos sete anos Da casa E pode contar a gente Pode contar com a gente Sempre que precisar Estamos aí Isso e veja grátis pra banda hoje É Aí Agora só vamos curtir um pouquinho Do show aí da banda Lost Dogs aí Pra você ligado no Vale Flash TV Música Mãe duque, que já não é so grande Oh, this world, já não é so grande Oh, this world, já não é so grande Oh, this world can't be so grande Clearly, I remember when you're on the line To your heart, that's me, the fuck When you were least, and I am no Gas is staving between solid bright How could I forget When you hit with some marks that fall But you're not laughing, or you're tired to open It's like today, so it's like the day Money can't be my touch Oh, this world can't be my touch Oh, boy, what's up, and you're not a money We're ready, he's what I need Oh, this world can't be so grande Oh, this world can't be so grande Tell me, it's so grande Tell me, it's so grande Tell me, it's so grande Yeah, it's so grande A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL